Hoje, o set de filmagens em Pilar, na Argentina, foi marcado por muita tensão. Bom, pelo menos durante a cena em que Suzana Maia, Gabriela Solis, Lígia Salgado e Elisa Fernandes jogam uma partida de pôquer. Elisa, ninguém tá te culpando de nada. Eu tô assim. Lígia! Durante a partida, a toda poderosa Vera Marques, interpretada pela exuberante atriz Isadora Ribeiro, não é nada bem-vinda. É, mas nos bastidores, as atrizes provam que o clima entre elas é de pura amizade. Eu não gosto de ninguém. Pra mim todas são chatas, a Lucélia é a mais chata de todas, a Vietti é um porre. E essa daqui, então, quero nunca trabalhar mais na minha vida. Tchau pra vocês. Eu também acho a Franciele muito chata. Ela fica... É, pensa o quê? É, ela fica assim se exibindo, sabe? Hum, ah... É, a gente divide o urso só. Se na série, a terça-feira é o dia escolhido para uma partida de pôquer, longe dela, a história se repete. Bom, elas estão todas reunidas aqui, sabe aonde? Na casa da Vietti. Vamos entrar, a porta tá aberta, né? Vamos entrar aqui. Como é que é a relação entre vocês aqui no dia a dia, aqui em Buenos Aires? Ah, melhor possível, graças a Deus, né meninas? Nós vamos atuar agora, falar a verdade. Não tem tempo, a gente grava muito, muito cedo. Quando chega, tá todo mundo cansado. Ninguém nem quer saber nem de brigar. Normalmente, esse momento aqui, vocês estão despreocupadas com o roteiro ou vocês já estão pensando na cena seguinte que vocês têm que decorar? Olha, antes de ir pra cá, eu fiquei umas duas horas decupando toda semana que vem. Porque essa semana eu já decupei toda. Então, a gente realmente não para de trabalhar. Interessante que vocês veem aquele programa inteiro, especial, os homens passeando pela cidade, fazendo aula de tango. Você provavelmente não viu nenhuma de nós fazendo isso. Porque a gente nunca tem tempo pra isso. Hoje foi um dia especial, que a gente gravou em Pilar junto e acabou um pouco mais cedo. E aí resolvemos se encontrar aqui, nos encontrarmos, nos comer juntas e tal. Mas isso é raro, infelizmente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL